Fala, concurseiro! Fala, concurseiro! Nesse vídeo eu vou falar sobre concurso Polícia Federal. Afinal, o que o diretor Andrei Rodrigues falou em reunião no dia 13 de agosto? Será que teremos edital para policiais em 2024? Será que teremos edital para administrativos ainda em 2024? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes, eu peço que você deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e ative o sininho com as notificações. Tudo no YouTube do Direção é gratuito. Você pode estudar com aulas gratuitas, você pode receber notícias como essas, análises de edital, enfim, acompanhar aí o YouTube do Direção com tudo o que rola no mundo dos concursos públicos. E, claro, se quiser estudar com o Direção Concursos, na descrição você vai encontrar aqui os nossos cursos, assinaturas para a Polícia Federal. Lembrando que no último concurso da PF tivemos aí a felicidade de termos diversos alunos aprovados no último concurso da PF. Beleza? Vamos lá, gente. Começou nessa manhã aí um burburinho, um boato de que o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, esteve em uma reunião onde ele comentou, inclusive, situação de concurso público, tanto para servidores administrativos quanto para policiais. Cargo de agente, escrivão, delegado, papiloscopista, a gente não pode esquecer também do cargo de perito que foi esquecido no último concurso, mas que o sindicato também está em cima para que possa estar num próximo edital para as carreiras policiais da PF. Ocorre, pessoal, qual foi a informação passada nessa reunião? Conversei com pessoas que estavam nessa reunião, conversei com outras fontes também, algumas sindicais, enfim, das mais variadas esferas ali de informações da Polícia Federal e a informação foi bem parecida. Vamos lá, inicialmente, vamos falar de concurso administrativo. Esse concurso está praticamente certo, pelo menos de acordo com as fontes que eu ouvi aí ligadas à Polícia Federal, beleza? Lembrando que o último pedido da Polícia Federal foi para 734 vagas, sendo a maioria delas para administrativos 559 vagas. Além das 559 vagas do pedido nível médio, tivemos pedido para contador em 5 vagas técnico em assuntos educacionais 10 vagas, 25 para assistente social, 25 para enfermeiro, 40 para psicólogo e 70 para médicos. Lembrando que isso aqui foi o pedido, a gente nunca sabe, nunca pode confirmar que a autorização vai vir exatamente para o número do pedido, ocorre que o déficit de administrativos na Polícia Federal é incrivelmente grande. Inclusive, esse número, de acordo com uma fonte que eu falei, abre aspas para ela, não vai dar nem para o cheiro. Então, 734 ainda seria um número muito abaixo, perto do que a Polícia Federal precisa para administrativos. Afinal, alguns policiais acabam fazendo esse serviço administrativo pela falta desses profissionais, tá bom? E o concurso para policiais, Vitão? Vou falar, antes disso, likezinho, inscrição no canal, ativa o sininho. Envia esse conteúdo para quem possa estar interessado nesse concurso da APF para administrativos, nível médio, que eu sei que é o sonho de muitos de vocês, e também para policiais, porque eu vou falar sobre isso agora. E não se esqueça que aqui na descrição, cursos, assinaturas com o melhor custo-benefício do mercado para a Polícia Federal, com material 100% completo e atualizado, aqui na descrição, você vai encontrar os links, aproveite, tá bom? Vamos lá, gente. Situação para policiais. A situação para policiais é um pouquinho mais delicada, digamos assim. Por quê? Nessa mesma reunião que esteve aí o nosso diretor André Rodrigues, ele afirma que o contingenciamento orçamentário, a dificuldade orçamentária do governo federal, trava um pouquinho esse concurso e que ele deve tentar essa autorização para o ano que vem. Essa foi a informação que chegou até mim. Lembrando, pessoal, que no início do ano, o diretor André Rodrigues, ele foi até canais de televisão, ele foi até a Globo News, deu entrevistas falando que a APF ia precisar de mais gente, porque recentemente tivemos um acréscimo de atribuições, sendo a principal delas, sem dúvida alguma, a questão dos CACs, dos colecionadores de armamento de fogo. Uma supervisão ali, uma missão que era das Forças Armadas, no atual governo, passou para a Polícia Federal. Ele foi falar que precisava de gente, precisava de policial, etc. Ele citou até um número de 2 mil novos policiais. Enfim, pedido também foi enviado para o Ministério de Gestão e Inovação para que possa ter um novo concurso para policiais. Mas ocorre que, como eu falei, no momento, há um contingenciamento de verba, há uma dificuldade orçamentária para que esse concurso possa sair do papel. Em suma, pessoal, a gente vê ali realmente um concurso para administrativos. Finalmente, mais perto, eu trabalho com concurso público desde 2018, eu sempre chamei esse concurso de lenda, eu sempre fui muito reticente em relação a esse concurso, mas aparentemente, dessa vez, as informações estão vindo um pouquinho mais casadas, elas estão vindo falando a mesma coisa, no mesmo tom, no mesmo nível ali. Então, a gente começa a entender que realmente podemos estar próximo ali de um concurso excelente para você que tem nível médio no cargo ali de agente administrativo e para você que tem um nível superior, por exemplo, enfermagem, assistente social, médico, né? Esses outros que eu acabei de falar aqui. Tá? A situação do momento é essa. Não existe ainda aquela autorização formal. Essa semana aí, hoje mesmo, saíram diversas. Estou gravando esse vídeo dia 14 de agosto. Diversas autorizações saíram ali. MCTI. Tivemos ali também... Eu esqueci agora a de seguros lá, né? A SUSEP. Outros... Uma fundação também ali ligada... Joaquim Nabuco também teve essa autorização para concurso público. Algumas autorizações recentes estão saindo. Não duvidemos aí que nessa leva podemos ter o concurso de administrativos da Polícia Federal também, que é um desejo muito antigo, um desejo que é externado a todo momento pelo diretor Andrei Rodrigues. E lembrando, pessoal, que nesse governo, a Polícia Federal tem caminhado bem junto ali com o governo. A verdade é essa. É só você acompanhar as notícias, é só você ver ali os discursos, o que tem saído, o que não tem saído. A Polícia Federal está alinhada com o atual governo. Isso pode, claro, ser muito bom quando você tem um pedido, quando você tem uma solicitação de mais servidores. E se você quer mais servidores na Polícia Federal, é óbvio que você precisa, para isso, abrir um concurso público. Beleza, pessoal? Situação de momento, então, que a gente tem de informação é essa para a Polícia Federal. De toda forma, não vejo um edital para policiais demorando muito. Por exemplo, ah, Vitor, você acha que o Lula vai sair do mandato sem lançar um novo concurso PF para policial? De forma alguma. Não deve. E aí, se você pensar aqui, esse mandato aí acaba em 26, ele entrou em 23, 24, 25, 26, acaba, tem eleição em 26, para um concurso do tamanho da Polícia Federal, para um concurso da dificuldade da PF, matérias extremamente complexas, você já pode estar estudando, já pode estar se preparando, já pode estar planejando o seu ingresso na Polícia Federal. Beleza? E, claro, se você quiser estudar com quem te adiantou, no último concurso da Polícia Federal, a gente pegou 5 matérias e falou, sua prova vai estar aqui em 104 questões. Na verdade, foram 108. Então, quem se preparou com direção, quem acreditou no nosso método, entrou, está dentro, passou. A gente teve professor nosso que estudou com a gente e passou, a Agatha. A gente teve a 25ª colocada, a gente teve aprovado dentre os 10 primeiros. Enfim, o Direção Concursos fez a diferença nesse último concurso da PF, não tenha dúvida, que no próximo também irá fazer a diferença. Então, vem para o melhor custo-benefício do mercado, vem estudar com as feras como Vitor Dalton, Arthur Lima, Natália Masson, Eric Alves, os demais professores da constelação que o Direção tem montado aí, rumo à sua aprovação na Polícia Federal. Na descrição você encontra os cursos e também as assinaturas. Muito obrigado pela sua audiência, lembrando que só passa quem está bem informado. Forte abraço, bons estudos para os próximos concursos da Polícia Federal. Valeu!